Eu venho aqui para pôr bumbum e pôr bumbum, e eu estou todo fora de bumbum. Ah, então nem isso. Antes, um recadinho. Infelizmente, o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados, e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e, principalmente, puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante para que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Então, de todas as novidades, eu vou me focar na incrível Mulher Hulk, porque a Mulher Hulk é um personagem bacana nas HQs. A Mulher Hulk, muito antes, mas muito, eu acho que uns 20 anos antes, do Deadpool existir, já quebrava a quarta parede, entendeu? Então, fazia piadinhas e tudo mais. Sempre foi um personagem cômico, nunca foi um personagem que se levou muito a sério, e era a graça dela, e sem falar extremamente sexy. Aí, nos anos, sei lá, uns poucos anos atrás, transformaram a Mulher Hulk num monstro, assim, parecia um brucutu, era um Hulk de cabelo comprido, umas coisas grotescas, tal, tiraram qualquer feminilidade da personagem, e aí, aparentemente, retomaram o padrão, entre aspas, da Mulher Hulk clássica, né? Mas, mano, essa série parece uma propaganda do Dolinho. Eu fiquei imaginando a hora que ia aparecer Oi, eu sou o Dolinho, vamos brincar? E ela começar a cantar Mamãe, você é amor! E o Hulk do outro lado Papai, você é amor! Tudo! E detalhe, hein, isso tá muito melhor do que o CGI original. Você pega o CGI do Hulk, tá muito mal feito também. E assim, ah, mas você sempre fala que não se importa com o CGI, que isso, com aquilo, com aquilo outro. Eu não me importo com filmes antigos com CGI ruim, não me importo mesmo. Você me coloca aí pra assistir Mortal Kombat, o original, vou me divertir de montão com aquele reptile lá. Cara, assistir aqueles filmes Johnny Mnemonic, assistir os filmes dos anos 90, no geral, vou me divertir a beça. Blade, tô nem aí. Não estou nem aí. A questão é, a Disney é uma empresa multibilionária. E você tem o Hulk, que já apareceu anteriormente, você tem o Hulk lá no primeiro filme dos Vingadores, de 2012, ou seja, 10 anos atrás, com um CGI infinitamente superior. Mas aí a gente entende que a Disney tá cagando e andando pros profissionais que fazem CGI. E por isso, esse CGI horrendo. De novo, é a série do Dolinho. Mamãe, você é amor. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. O melhor. Cara, tá muito ridículo. Mas tirando essa parte do CGI, que é de novo, se a série, se o filme é muito bom, esse tipo de coisa você vai deixando de lado. Porque a história é tão empolgante, os personagens são tão bacanas, que você meio que acaba deixando de lado e vira uma crítica menor. Não vira a principal. Não vira um ponto de tipo, não assisto a série por causa do CGI zoado. Você, porra, a série é bacana. Apesar de CGI, me diverti bastante e tal, pá. Meio vergonhoso o Dolinho ali e tal. Mas tudo bem. Foi divertido. E pelo trailer, a gente vê que não vai ser isso. Não só não vai ser isso, como no final do trailer aparece lá o Demolidor. Por quê? Porque eles vão usar o Demolidor pra ver se dá um up nessa miséria. Vão tentar dar um up nessa miséria usando um personagem que tá todo mundo muito afim de assistir. E detalhe, não só isso. Esse personagem tem uma memória recente no coletivo de pelo menos uma primeira temporada sensacional, que é a série da Netflix. Que foi, meu, muito, mas muito boa. Então no coletivo ali, na memória coletiva em relação ao Demolidor, ninguém vai pensar na Miss Marvel. Ninguém vai pensar no Soldado Invernal e Falcão. Ninguém vai pensar na Viúva... Não, as pessoas não vão lembrar do Cavaleiro da Lua. Não, as pessoas vão lembrar da série da Netflix. Então tudo que a Marvel fez que é um lixo depois, não, porque a memória da série da Netflix é mais forte. Só que, meu amigo, lê do engano, é a Disney que vai fazer isso. É a Marvel, é o Kevin Feige, entendeu? Careca maldito, careca fia da puta, que vai fazer a série. Então a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Obviamente, todo mundo sabia que ia ser uma passagem de bastão. Estava muito claro já. Mas muito claro mesmo. E, cara, o foco do trailer foi mostrar não importa se não vai ser essa a pegada. E eu até acho que talvez não seja a pegada na série. Mas o foco no trailer foi. Tudo que ela faz, ela é melhor do que o Bruce Banner. Se ele arremessa uma pedra a 10 metros, ela arremessa a 50 com menos esforço. Se ele tá lá fazendo um iogazinho, ela faz acrobacia com o ioga do Circo de Soleil. Então, cara, é assim. E vão usar vários. Aí você vê, já apareceu o Wong lá. Porque, apesar dos pesares, o Wong é um personagem querido nos cinemas. As pessoas gostam do Wong. Porque ele não se leva muito a sério. Ele é um personagem bacana. Apesar de ser poderoso e tudo mais. Então, vão usar tudo quanto é. Já meteram lá o Abominação. Entendeu? E, cara, assim... Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vai ser mais uma coisa grotesca. De novo, não me importa. O CGI podia ser até aquele primeiro que a gente viu. No primeiro teaser lá. Aquele que parecia o Dolinho. Aquele que parecia o Dolinho mesmo. Parecia uma propaganda do Dolinho. Se a história for boa. Alguém aí coloca a mão no fogo. Alguém acredita que a história vai ser boa? De novo, relembrando. A mulher... Olha a mulher maravilha. Olha a demência. A mulher Hulk sempre, sempre foi um personagem que nunca se levou a sério. que fazia piada com tudo e com todos. Que quebrava a quarta parede muito antes da existência do Deadpool. Então, algumas piadas que ela solta que, para algumas pessoas... Olá, olá! Não, para mim é... Não, é da personagem. Mas, cara, eu não acredito que eles vão... Que eles vão abraçar o âmago dela dos anos 180. Eu acredito que vão abraçar esse novo método identitário estúpido que afasta as pessoas e diminui o número de visualizações nas séries. Onde se gasta uma grana absurda para a Niesty. Ou para poucas pessoas assistirem. Ou para alienar ainda mais o público dela. Para a pessoa ficar com mais raiva. E aí, existindo pouco a pouco. E aí? Quem aí está realmente esperançoso? Quem está ansioso pela nova série da Mulher Hulk? Muito atrapalhada e confusão. Jennifer Walters e Bruce Banner são dois primos muito atrapalhados. Quando eles ficam nervosos, sai de baixo. Muito atrapalhada e confusão nessa comédia na sessão da tarde. Hoje, às 16 horas. Plim, plim! Desculpa que eu subi uma gorfadinha. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Pessoal que gosta do conteúdo do Geek Véio, dá uma força para esses outros dois canais e se inscreve neles. Se inscreve no Macho Geek e no canal Hora Play. O conteúdo dos caras é bom, vale muito a pena e é sempre bom a gente dar força para aqueles que são legais e competentes, acima de tudo. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles. E aí, meu, não tenho certeza. E aí, meu, não tenho certeza. E aí, meu, não tenho certeza. E aí, meu, não tenho certeza.